Fala galera, beleza, tudo bem com vocês? Espero que quem não me conhece, meu nome é Rafael Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E... Dê boa tarde, Laila Boa tarde Você tá indo pra onde? Pra escola Hoje tá bonito o dia, né Laila? É isso aí galera Ô Laila, leva tua pasta Tá pesada sua pasta Tá pesada a pasta dessa gori É pesada pra caramba Né pessoal? Então Levando ela agora Todo dia vai pegando, né Laila? Porque ela vai de carro, né? Depois A gente tá caminhando, né? Bem que é pertinho de casa a escola, né? Entendeu? Então assim Essa semana eu amanheci A semana amanheci Hoje eu tô melhor na verdade Hoje é Quarta-feira Essa semana amanheci Hã? Hoje é vinte É vinte Amanheci um pouquinho ruim Ah Eu fiz segunda-feira Que eu tô meio Ruim Eu vi umas crises e meio de ansiedade Assim Mas Tô me tratando com remédio, né? Então Eu tomei um mais forte ontem Então deu uma melhorada, né? Aí Hoje eu tô um pouquinho melhor Mas segunda-feira pra cá Tava Bem arriado Vamos Onde é que você vai? Aí Vamos pra escola? Vamos Vamos lá Tava bem Arriado essa semana agora Hoje eu tô um pouco melhor na verdade Não muito, né? Mas Um pouquinho melhor Mas vamos lá, galera Me estão perguntando aí Como é que eu tô Né? Então assim Como eu falei em outros vídeos a vocês É um dia de De cada vez, né? Deixa eu botar o suportezinho aqui pra vocês Olha Né, Lari? É um dia de cada vez, né? Sim Agora eu tô Tentando me organizar Fazendo minhas coisas É Tô dando focar em outras coisas, né? Né, Lari? Sim E é assim, galera Pra quem não sabe Eu tô em Aracaju Né? Vamos pra Aracaju É 10 minutos pra entrar Que é importante Vai Então Aracaju É, pode cinta Adianta, mas você quer entrar logo ou cedo? Não 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 Você não chega atrasado Nada disso, não Por isso, eu chego atrasado De onde? É, cada um Uma velha Uma velha Você chegou atrasado De onde, Lailô? Não Não Chegou atrasado Nada Você chegou no seu horário Engordei atrasado Você tem que consumir sozinha Tá, e se você chegar Que horas Vai entrar Que horas? Se você Vê 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 Ah, tá Vê Vê Aí agora eu tô levando ela, né? Criando Criando Novas Rotinas Pra poder Criar alguns focos, né? Porque É bom Porque você tira foco De outras coisas Assim E Dá uma melhorada, né? Essa semana Começou uma semana bem Conturbada mesmo Pra mim Essa semana Acordei Acho que foi doido Segunda-feira pra cá Acordei tarde Quase um pouquinho Queria levantar Mas aí O remédio foi Batendo Foi batendo, né? Deu uma melhorada Um pouquinho, né? Mas é assim mesmo, pessoal É dias e dias É... Como eu falei Como eu sabia Eu tô em Aracajú Né? Se eu volto pra gramada Não sei Quando? Se eu voltar? Se eu não volto? Não sei Talvez volte Talvez não volte Um dia Não sei Né? Quero sair Né? E é assim, galera É... Tá quente pra caramba aqui Tá 31 graus Aqui em Aracajú Muito quente E é isso Muitos estão perguntando Como é que eu estou, né? Então eu tô Me tratando Tô indo Cada dia devagar Devagarzinho É um dia Após o outro Né? Tem vezes que tá Bem Tem vezes que tá Um pouquinho ruim Mas é assim mesmo Né? É... Cada dia um dia Vamos devagar Não posso trabalhar Psicológico não tá Bom pra trabalhar Não tá Não tá Não tá Hoje a minha renda É... Só o canal Mesmo Minha renda Que graças a Deus Como me disseram É... Faça coisas que você gosta de fazer Então... Isso é o que eu gosto de fazer Antes era... Era... Só um hobby Né? Eu sempre gostei de fazer E agora realmente Eu vou fazer Porque eu gosto de fazer muito E é a minha única fonte de renda E como é aquela questão Como eu tô em tratamento Então... Isso daqui Falar com vocês Sempre foi pra mim E sempre vai ser Muito bom Eu sempre gostei De gravar Sempre me encontrei Depois que eu comecei O canal É... Eu me encontrei mesmo Que... Eu gosto de gravar Eu gosto de fazer Isso aqui Tá conversando com vocês Porque... E aí Por incrível que pareça Às vezes a gente nem... Nem vê Parece que é uma conversa Entre uma pessoa E outra Mas quando eu vejo O tanto de pessoa Que a gente consegue atingir Falando aqui Não, cara Eu falo assim Eu tô falando pra tanta gente Meu Deus Então... Assim... É diferente É bom, sabe? E quando você recebe os comentários Os meus vídeos que... Os últimos vídeos agora Que eu fiz, né? Sobre falando Como é que eu tava e tal É tão bom você ver O carinho das pessoas Que as pessoas tem com você É bem bacana E isso, na verdade Me incentivou Isso me deu Um ânimo A mais Pra continuar Com o canal Não parar Como eu falei pra vocês No primeiro vídeo Eu não tava com vontade Entendeu? Pra... Pra voltar a gravar Eu tava treinando Pra voltar a gravar Né? Mas é aquela questão Por enquanto Eu tento fazer Como se fosse só Uma conversa Com uma pessoa Né? Sem pensar que Vou falar pra Muita gente Mas devagarzinho A gente vai E hoje o canal É a minha única renda Então eu peço a vocês Que compartilhem Com amigos Com todo mundo Que vocês conseguirem Né? Pra ver os vídeos Pra acompanhar o canal Tem muito vídeo De... De gramado No canal Vocês sabem muito bem O foco do vídeo Era de gramado Então Agora eu vou mostrar Um pouquinho mais de mim A minha evolução Do tratamento Como é que eu tô indo Como é que eu tô seguindo Até porque Como eu falei a vocês Eu quero ajudar mais gente Depois que eu tive Essa questão desse problema E eu me senti Meio que Como eu falei a vocês Como uma pessoa pública Que eu sou Eu me senti na obrigação De Pelo menos Tentar ajudar mais gente Entendeu? A... A falar com as pessoas E dizer Olha Você tá passando por isso Eu também passei por isso Então eu quero chegar na frente Bem, sossegado Tranquilo E dizer E no meu também No meu tratamento Quero falar com as pessoas Olha É possível você se tratar Não acabou Não é o fim do mundo Entendeu? Porque tem dias Que você tá muito ruim Muito ruim Tem outros que você tá Mais ou menos Aí você consegue pensar Um pouco melhor Mas tem outros que você tá Horrível Né? Então Principalmente pra quem Me acompanha no Instagram Ontem eu postei Né? É porque eu não sei Se esse vídeo vai sair hoje Ou amanhã Na quinta-feira Mas eu acho que Vamos tentar colocar hoje É Que eu coloquei no Instagram Um relato de uma menina Que passou por uma situação também E Houve algo sobrenatural Na vida dela Né? Então Assim Veio uma pessoa Falando com ela Que praticamente Não existia Algo desse tipo Assim Mas quando você vê O relato dela Você arrepia bastante E entende que realmente Algumas coisas Além Existem Né? Né Laila? Dê um oi pelo menos Tá tão calado aí Tá quente? Hã? Tá com sono? Ainda bem Você tá tudo na tarde agora Não precisa acordar cedo Pelo menos Né pessoal? Então assim Peço a vocês que compartilhem Os vídeos Tem muitos vídeos de gramado Também Compartilhem Esse vídeo Se você conhece Alguém Depois que eu relatei Esse problema meu Depois que eu comecei A entender o que eu tinha Vi muita gente Eu conheci muitos casos Muitos casos De pessoas Até mais novas Do que eu Com esse problema Tem pessoas De conhecidos meus Que tão com esse detalhe Também Tão com esse problema Tão dessa forma Que a gente se surpreende Às vezes Com algumas coisas Que a gente ouve Que a gente nem imaginava Que acontecia Né? Então assim É incrível E o que tá acontecendo O que tá saindo de gente Tendo infartos mesmo Ataques Com minha idade Ou mais novos do que eu O que tá acontecendo hoje Pelo menos A notícia tá aqui Né? O Brasil em si É muita gente Com a mesma idade que eu Com esse mesmo problema Crise de ansiedade Depressão Pressão alta Né? Então assim Eu Na situação que eu tô hoje Eu quero ajudar As pessoas Eu quero ajudar Muita gente Que passa por isso E quero também Encontrar relatos De pessoas Que já passou por isso E conseguiu se reerguer Né? O que é importante É um combustível a mais Pra gente Né? Passando por essa situação Como eu falei Tem vezes que eu tô tranquilo Tem vezes que eu tô horrível Mas assim Tô buscando me tratar Me organizar Fazer o que eu gosto Priorizar algumas coisas Na minha vida Né? E principalmente a saúde É a mais importante Que eu posso ter hoje Chegando a esse bola aqui Pra deixar A baixinha aqui Então é isso aí meus amigos Peço a vocês Que compartilhem o vídeo Né? Que me ajudem Nessa nova jornada Eu sou muito grato Eu sou muito grato A cada um de vocês Que compartilham Que estão aqui comigo Dando força Cada vez mais Tá? Muito obrigado Até os próximos vídeos Certo? E dê tchau Tchau pessoal Liga Vou aparecer muito mais aqui Aparecer mais tempo aqui Mais tempo aqui Liga Vai pra escola agora Vou pra escola Tenho prova Matemática Matemática Mas já estudou direitinho Nem preciso estudar Porque vocês estudam Ah tá E pessoal Então Um abraço Até os próximos vídeos E valeu Tchau Tchau